E pra vocês, meus amigos, mais um vídeo de uma das maiores criptomoedas em tecnologia que a gente tem aqui no mercado. Eu estou falando da Polygon Matic, a Web 3.0 do futuro, a plataforma descentralizada de aplicativos escaláveis pra vocês. Essa é a Polygon Matic, pessoal, uma das melhores criptomoedas que tem no mercado. Eu, particularmente, sou um investidor de Polygon Matic, tá? Então, dentro da sua plataforma, são mais de 37 mil aplicativos descentralizados, só pra você ter noção e dimensão do tamanho da Polygon, tá? Ela é totalmente escalável, é tudo de boa a Polygon pra quem gosta de tecnologia. É um contrato inteligente com o planeta. E se você gosta desse conteúdo da Polygon, já aproveita, já deixa um like, já torne-se um inscrito aqui do canal. Trago sempre conteúdos pra vocês. A Polygon valendo aí 1 dólar e 37, subindo 7.38. Valor de mercado 11 bilhões. Estamos chegando aos 12 bilhões de dólares. Volume nas últimas 24 horas, quase 1 bilhão de dólares. Isso que é um volume, isso que é um valor de mercado. Polygon aí pode te surpreender e chegar ao tão sonhado 1 dólar e 86 que eu venho falando com vocês, tá, pessoal? Tá subindo, tá indo de vento em poupa, tá na direção certa. Vou mostrar o gráfico aqui da Polygon no dia de hoje. Eu falei que quando batesse no fundo desse canal de alta, Bitcoin reverter, sei lá, podia estourar na alta. O que ela tá fazendo rompendo o topo, tá? Agora a gente tem aqui o mistério do topo sagrado da Polygon Matique. Vamos ver se ela vai conseguir aqui romper esse topinho do 1 dólar e 45. Aí ela deve ter uma explosão de alta muito forte. Ou se ela vai continuar trabalhando aqui dentro desse canal de alta que começou em 14 de janeiro. E subindo, vem batendo fundo, topo, fundo, topo e agora vem pra romper o topo aí. Se você olha para a Polygon no semanal, meu alvo é 1 dólar e 86 e eu não abro mão dele, tá, pessoal? Vou sair um pouquinho do diário, vou voltar para o semanal pra gente poder discutir o tamanho dessa forte alta da Polygon Matique. A Polygon que rompeu o topo anterior, prestem bem atenção, ela rompeu o topo anterior e estartou sua alta. Se ela estartou sua alta e tá rompendo o topo, quer dizer que ela tem alvos, pessoal. E o alvo dessa brincadeira toda de 100% de Fibonacci é 1 dólar e 86. É o meu alvão para a Polygon Matique. Se ela romper esse 23 de Fibonacci, que é o topo desse canal de alta que a próxima semana pode abrir dessa forma aqui, ó. Rompendo todo mundo para cima e não buscar novas altas. Tá bonito demais a Polygon Matique. Já estarta aí uma grande alta, uma possível grande alta, possível grande valorização para a criptomoeda. Pode ser que a gente esteja vendo aí o dinheiro entrando no bolso dos investidores, o que é muito bom. Atrás felicidade para os investidores de longo prazo. Os holders que vieram buscar essa região aqui compradora, pessoal, estão sorrindo à toa porque compraram bons fundos. Quem comprou mais embaixo, então, tá sorrindo mais à toa ainda, tá? Polygon tá apresentando muita força compradora. Média as móveis viradas para cima, trabalha acima de todas as médias. E o diário, como eu falei com vocês, segue esse padrão de alta. Alvos lá no dólar e 86. Eu não abro mão do meu alvo, eu venho falando isso de apanjia. Polygon vai buscar um dólar e 86. Um dólar e 86. A não ser que aconteça um apocalipse zumbi no mercado e o Bitcoin volte a cair tudo, que eu acredito que é um pouco mais difícil agora com a queda do ouro e a subida da capitalização de mercado. Eu vejo a Polygon Matique batendo facilmente esse 1 dólar e 86, tá? Enquanto ela estiver dentro desse canal de alta. O ideal é que ela escapasse do canal de alta com força compradora, depois voltasse para testar o canal e armasse outro pivô de alta aí para a gente ficar mais feliz. Se você gostou desse conteúdo, meus amigos, aproveitem, deixem o like e tornem-se inscritos aqui do canal. Lembre-se também que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui, galera!